Olá, boa noite Gui, tudo bem? Tudo ótimo. Se você puder fazer assim com seu celular para você aparecer mais no centro, por favor. Aí, perfeito. Eu fiz uma adaptação do tripé aqui para ver se ele fica. Vamos ver. É assim. Deu certo, tá bom. Agora tá, se tiver possível para ficar assim, tá ótimo. Beleza. Então, hoje vai ser essa live. Muito bem-vindo, muito feliz que agora deu certo, né? A gente já tentou algumas vezes gravar alguns outros vídeos. Algumas vezes deram certo, outras não, mas... Primeiro, eu gostaria de te perguntar como é o teu nome do Dharma. Eu pergunto toda vez, né? Mas é porque é um pouco mais difícil. Eu te conheço como Guilherme, né? Mas como é o teu nome do Dharma? Sim. Então, primeiramente, boa noite a todos. É um prazer sempre estar contribuindo aqui sobre o Budismo. Meu nome é Guilherme, né? Todo mundo me conhece assim. E meu nome é do Dharma, né? Ou seja, o nome que eu recebi quando eu me tornei um monge noviço é Yotatsu. Muito bem. Muito obrigado. Agora vou lembrar. Yotaku-san, eu gostaria de... Yotatsu. Yotatsu. Yotatsu-san, eu queria até perguntar uma coisa, porque no Zen você recebe primeiro um nome como leigo, né? Na Nichiren Shu é assim? Você recebe primeiro um como leigo, depois quando se torna monge, recebe outro? Um segundo? Então, isso não é uma regra, sabe? A gente continua a fazer isso aqui na nossa sangra. Então, quando as pessoas recebem os votos como leigos, né? Elas recebem o nome do Dharma como uma primeira etapa, como uma diretriz, assim, até, né? De como ela deve seguir, quais objetivos ideais ela deve buscar dali pra frente. A gente costuma assim, né? Mas não é uma regra. Não são todas as grandes que fazem isso, não são todos os tempos que fazem isso. Mas a gente continua a fazer. Entendi. Muito obrigado. Agora eu gostaria de começar, eu queria começar um pouquinho, que você falasse um pouquinho sobre você, pras pessoas conhecerem, até porque essa live, ela fica gravada no IGTV aqui, as pessoas podem ouvir depois e assistir depois. A primeira, assim, quem que é você na vida civil? Então, como eu comentei, meu nome é Guilherme, eu sou engenheiro civil, né? Então, eu sou aí sócio-proprietário de uma empresa de engenharia. A gente trabalha com gerenciamento de projetos e projetos na área de construção civil, aqui em Santa Catarina, especialmente na região do Vale do Itajaí. Então, essa é a minha ocupação leiga, civil, digamos, né? É isso que a gente faz. Entendi. Obrigado. É até interessante, porque geralmente, assim, é claro que depende da escola budista, né? Por exemplo, no budismo tibetano, se você é monge, você abandona tudo e vai morar num monastério, né? Então, você não trabalha, você não tem família, né? Então, até pras pessoas conhecerem, porque depende muito da escola. No Zen, também é assim, né? Você pode ter um trabalho no mundo comum, você pode ter família. Na Nichiren Shu, também, você pode ter família? Também. Pode viver em família monge? Isso é uma mudança, digamos assim, do budismo japonês, né? O budismo japonês sempre foi um pouco avesso aos preceitos, né? Ao Vinaya, né? Então, quando o budismo, ele entra no Japão, já tem uma certa resistência, né? Até que, em um dado momento histórico ali, não vou entrar em detalhes, os preceitos do Vinaya, eles acabam sendo, assim, totalmente abolidos, né? Mas, ainda assim, os monges mantinham determinados preceitos, um casado, um gerial, enfim, né? Uma série de códigos de conduta e que vieram a cair aí, mais ou menos, há 150 anos atrás, né? Quando o governo japonês, porque naquela época o governo do Japão era como se fosse um, assim, eles eram chefes dos monges, né? Os monges eram funcionários do governo. Então, o governo meio que ditava o que poderia e o que não poderia. Então, foi liberado, né? Então, atualmente, hoje, os monges têm uma vida quase leiga, digamos assim, né? Com algumas... A gente, quando entra no budismo, a gente passa por uma cerimônia chamada de Shuketokudo, né? Talvez o Zen é a mesma coisa. Shuket, né? Quer dizer sair de casa, abandonar a casa. Tokudo quer dizer entrar no caminho, atingir o caminho. Então, no budismo japonês, Shuketokudo não é, literalmente, abandonar a casa, abandonar os deveres, as obrigações como chefe de família ou com a própria família, mas é enxergar isso a partir de uma ótica diferente, uma perspectiva diferente. Colocar o Dharma em primeiro lugar, né? E não negligenciar nenhum ponto, mas sempre agir de acordo com os ensinamentos de Buda, né? Sim. Muito obrigado. Eu já quero começar aqui com polêmica, mas sem muitos detalhes. O que que acontece? Não é porque eu quero polêmica, não, mas você vai ajudar a esclarecer uma coisa muito comum que acontece no budismo, principalmente na Nichiren. O que que acontece? Algumas... Existem dentro da Nichiren, né? Tem a Nichiren Shu, que é a escola que você faz parte, e as pessoas acham que Nichiren é uma coisa só, mas eu vou deixar pra você explicar, mas só pra pôr esse pano de fundo antes, muitas pessoas mandam mensagem aqui, Ah, vocês conhecem o pessoal da SGI, vocês... A gente não tá aqui pra falar mal de nada, né? Na verdade, a única coisa que eu gostaria que você só esclarecesse é que você contasse um pouco da questão da escola Nichiren Shu, que acabou desembocando nessa coisa da SGI, da Sokagakai, e que muitas pessoas se enganam, acham que é budismo, mas não é bem assim. Então eu gostaria que você explicasse um pouquinho da Nichiren Shu, a Nichiren Shoxu e a Sokagakai, claro que, né, de uma forma que a gente não tá aqui pra falar mal de ninguém, mas apenas pra esclarecer, porque isso é uma coisa delicada, mas vai trazer uma clareza pras pessoas, né? Desculpa, eu tive que mudar aqui a posição da câmera. Tranquilo. Tava meio... Tá melhor. Tá melhor, dá pra te ver melhor. Que bom, obrigado. Bom, então, isso é uma pergunta muito comum, porque as pessoas vêm e perguntam, ah, esse budismo Nichiren Daishonin, a primeira coisa, ah, Nichiren Daishonin, como se existisse um tipo de monopólio, assim, né? Nichiren Daishonin como uma coisa maciça, uniforme, mas Nichiren Daishonin, na verdade, é o nome de uma pessoa. Nichiren é o nome do monge, do fundador da nossa escola. A Daishonin, ou Shonin, justamente, é um título honorífico, né? Então é uma forma respeitosa de se dirigir a ele. Então nós falamos Nichiren Daishonin pra se referir ao fundador da nossa escola. Então, acontece que, historicamente falando, Nichiren Daishonin, ele nunca quis fundar uma escola. Então, ele era simplesmente um monge que decidiu que ele iria viver de acordo com os princípios do Suteru Lopes. Então ele não se preocupou em estabelecer uma instituição, em estabelecer regras, assessores, etc. Ele reuniu um grupo de monges, de praticantes leigos em torno dele, e, assim, passou a divulgar esse modo de vida baseado nesse Sutra. Por isso, a gente brinca, a gente fala que o carisma de Nichiren era muito grande e que não cabe em uma escola só. Então, no decorrer da história, várias escolas surgiram. E a gente tem um conceito errado de escola também, porque hoje a gente fala, ah, escola budista, como uma instituição certinha e tal, mas isso também é uma coisa, assim, recente. Porque há pouco tempo atrás, isso não somente na Nichiren Shu, mas todos os tempos e escolas, budistas japonês, eles eram, de certa forma, desconectados, assim, né? Então, recentemente, o governo, a partir da era mídia ali, organizou tudo isso. Mas, enfim, existiram várias linhagens... Até, perdão, te interromper, mas até no budismo tibetano, por exemplo, é bem assim, porque o que acontece? 800 anos atrás, 500 anos atrás, eram grandes feudos, né? Então, por exemplo, a linhagem, a própria linhagem Drukpa, que eu fiz parte, ela tem mestres que não tem um guarda-chuva da linhagem... Hoje tem um guarda-chuva da linhagem Drukpa. Está se... Vai se organizando ao passar dos anos cada vez mais, né? Mas existia um mestre da linhagem Drukpa num feudo longe, longe. Aí existia outro mestre Drukpa que ele, vamos dizer, ele comandava toda aquela região, né? Então, no Japão, provavelmente, era isso, né? Eram províncias também, outros mestres, e isso não era nada conectado com um guarda-chuva só, né? Exato. A comunicação naquele tempo, né? Talvez, assim, seja um pouco difícil a gente imaginar como era o mundo sem internet, sem telefone, sem WhatsApp, sem carro, avião. Então, era muito difícil o deslocamento, a comunicação, essa organização, instituição e tudo mais. Isso é uma coisa relativamente moderna. Então, existiam várias linhagens de budismo Nichiren diferentes. E elas se desenvolveram, muitas delas, em certo isolamento em relação às demais. Então, existem várias tradições. Atualmente, a maior parte dessas escolas elas se reuniram, dessas subescolas, elas se reuniram em torno da Nichiren Shu, que é uma espécie de, igual a falou, um guarda-chuva, como se fosse uma federação de todas essas linhagens. Então, atualmente, a Nichiren Shu é a maior escola de budismo Nichiren tradicional do Japão. É a segunda maior escola do Japão. Acho que perde, perde entre aspas, porque não é uma competição. Só falando de número de templos e monges, perde somente da Terra Pura Verdadeira. E existem outros grupos. E porque a mensagem Nichiren, o carisma Nichiren é muito grande, continuam existindo novos grupos que se inspiram na mensagem Nichiren da Shonin hoje. E continuam influenciando outras pessoas e propagando. o Daimoku para outras pessoas. Mas é importante frisar que existem vários grupos. Gui, só um detalhezinho. Perdão a te interromper de novo. Se tu puder, o teu microfone parece estar enrolado aqui para trás. Se você pudesse deixar ele mais aqui, porque o pessoal falou que está um pouco abafado. Ah, é? Deixa eu tentar tirar isso aqui, ver se ele não melhora. Espera aí. E agora? Ah, está melhor. Muito melhor. Ah, então beleza. Bom, então, atualmente existiram novos grupos, como o Sopo Gakai, o Shopo Gakai, o Neyukai, várias novas religiões japonesas, assim que os especialistas chamam. Então, ele tem essa inspiração do budismo Nichiren, mas muitas delas são totalmente desconectadas, preguem seus próprios ensinamentos, o que não é ruim, né? Cada um tem o seu caminho, o seu direito de praticar como quiser, desde que aquilo faça bem para ela e para os demais. Mas é importante frisar, existem várias linhagens de budismo Nichiren diferentes. Nichiren Shu atualmente é a maior escola tradicional. Muito obrigado. Gui, Yotatsu-san. Sim. A gente tem que se acostumar, porque a gente sempre chama, você me chama de Léo, eu te chamo de Gui. Eu sou Léo mesmo, né? Eu tinha o nome, eu tinha o nome no... Quando era do budismo tibetano, eu tinha o nome do Dharma, aí eu mudei, agora eu vou fazer a cerimônia de votos leigos em breve, aí vou ganhar o nome do Dharma, do monge Gensho. Aqui, tu já respondeu, né? Qual escola você pertence? Eu estou aqui, porque eu tenho uma colinha aqui e a escola que você pertence, você é um monge noviço da Nichiren Shu, que é diferente de outras escolas da Nichiren, que é o que você acabou de falar, é a maior, só para as pessoas entenderem que Nichiren Shu não é uma coisa só, ou a Soka Gakai é uma... Cada um é uma coisa diferente. É, não tem nenhum monopólio, né? Ninguém fala assim, ah, o único verdadeiro detentor da mensagem Nichiren da Shonin. Não. Tem várias escolas, né? Justamente porque não existiu nunca essa preocupação com a organização e sistemática e institucional, né? E como é... Eu tenho umas perguntas meio batidas aqui, que quem já assistiu essa de segunda já fica meio assim, então eu vou tentar trazer algumas coisas aqui espontaneamente, tá? De coisas que eu sinto que quem está assistindo vai se beneficiar com essas perguntas. Como que é, principalmente o Japão, que de forma geral tem uma característica, uma coisa um pouco mais disciplinada, mais séria, né? De forma geral, quando a gente lembra de Japão, a gente traz já essas coisas. E isso acabou se misturando junto com a tradição, né? Com a tradição budista dentro do Japão. As tradições... O Zen, Nichiren Shu, Terra Pura. E aí, a pergunta que eu tenho é como é, atualmente, como que a Nichiren Shu enxerga os ensinamentos aplicados hoje ao cotidiano e de uma forma mais moderna? Como que é isso? Mudou algumas coisas? Algumas coisas permanecem exatamente iguais há 800 anos atrás? Como é isso hoje? Bom, eu acho que o budismo japonês, de forma geral, a Nichiren Shu, também está, assim, sofrendo um tipo de choque, não exatamente um choque cultural, mas um choque dessa mudança de período que nós estamos vivendo, né? De informação, de velocidade com as comunicações e tudo mais. Então, existem várias iniciativas, né? De tentar aproximar mais os ensinamentos das pessoas, fazer com que elas pratiquem, porque, assim, a prática em si, ela é a mesma, né? A mesma que Nichiren da Xanin fundou lá há 800 anos atrás. Mas a forma como as pessoas encaram isso no seu cotidiano precisa se adaptar, né? Porque o nosso cotidiano muda também. Então, por exemplo, nós, junto com outros monges ao redor de todo o mundo, nós temos promovido uma espécie de uma live de 24 horas de recitação do Daimoku, Por quê? Porque a gente quer conscientizar as pessoas que sempre, independente do momento que você esteja, você pode recitar, você pode se lembrar do ensinamento budista, né? Você pode aplicar isso na sua vida diária. Então, às vezes, você liga o celular ali, né? Tá passando alguma coisa, você vê, poxa, nossa, tem alguém recitando aqui o Sutra, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Você já se reconecta com os ensinamentos, você já se lembra, né? daquilo que você precisa praticar, né? E aqui a gente tenta, principalmente, usando a internet, né? Pra atacar, entre aspas, as pessoas e fazer com que elas estejam sempre se lembrando, né? Do que é necessário. A internet, nessa mudança aí, nessa modernidade, como trazer pra vida diária, tem sido um grande, grande valia, eu acredito, sabe? Todas as iniciativas pela internet, né? Sim. Então, na verdade, o que mudou foi um pouco da forma, né? Porque a essência do que é praticado realmente não muda, né? Porque é a base, né? Sim. É, as pessoas, né? A gente acredita, assim, claro, algumas coisas mudam, né? Mas só que a essência do ser humano é a mesma. Então, quando o Buda Shakyamuni que enviou a iluminação lá, dois mil e cinco anos, anos atrás, ele descobriu, né? Ele se despertou pra uma realidade que ela é humana, né? Então, o ser humano, ele age daquela maneira, de determinada maneira. Ele pensa daquela determinada maneira. Ele fala daquela determinada maneira. Então, o jeito como a gente age, fala e pensa, talvez tenha mudado um pouquinho. Mas a essência ainda é a mesma. Então, a gente pode mudar aí a maquiagem, a vestimenta da coisa, mas os ensinamentos, eles se permanecem intocados, né? Então, desde quando o Buda Shakyamuni atingiu a iluminação até hoje, existem pessoas que estão praticando e estão realizando, né? Estão despertando. Então, a gente só tem que usar meios habilidosos, né? Como o Buda falava, né? Pra conseguir atingir as pessoas de maneira eficiente, né? Agir como Bodhisattva Kazeon, né? Que ouve o som do mundo, tem lá seus mil braços, lá, que consegue, né? Atingir todas as pessoas e ajudar todas elas, né? Eu tenho até uma pequena história. quando eu fui, quando eu praticava no budismo tibetano, em 2014, veio um mestre do Butão, o segundo, vamos dizer, mais importante da linhagem, né? Aquela sua eminência e a Gleola do Campo, que era o regente da linhagem, né? E aí, eu, como eu tinha fundado o centro de Uberlândia e tinha crescido, não só por causa de mim, claro, por causa de toda a sanga, mas começou na minha casa, depois eu fui, né, participando de todo esse movimento, esse crescimento, e aí, ele veio pro Rio de Janeiro, deu um retiro de uns cinco dias e aí eu filmei o retiro, participei do retiro e aí tive a oportunidade, como eu era o coordenador do grupo de meditação lá de Uberlândia, desse centro, né, dessa linhagem que eu fazia parte, do budismo tibetano, e aí a gente teve a oportunidade, os, os, os coordenadores dos grupos tinham a oportunidade de, tipo, almoçar com ele, porque ele queria conhecer quem tava liderando os grupos, assim por diante, então eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né, pessoalmente, conversei com ele um pouco, assim, com o inglês do jeito que deu, né, mas eu lembro de uma coisa muito marcante que ele me falou, ele falou assim, o nosso papel enquanto sanga, enquanto membros que estão ali como a base da sanga, é montar um banquete e oferecer esse banquete, cada um vai pegar aquilo que mais é adequado pra si, né, então isso me marcou muito, assim, do nosso papel como, tanto como praticante, como, né, no seu caso também, você ajuda uma sanga, né, você tá na base ali da sanga coordenando, ajudando, então o nosso papel, na verdade, não é ficar impondo nada pra ninguém, tipo, você bate na casa da pessoa, toma umas frutas aí, toma uns negócios que eu fiz, né, um exemplo, como se isso fosse o Dharma, né, e na verdade a gente monta o banquete, aí vai ter frutas, vai ter vários tipos de alimento, então cada um vai pegar a que mais necessita naquele momento, talvez for, né, às vezes a pessoa tá só com sede, ela vai pegar água, ou se não, a pessoa quer mais só meditação, ela quer recitar algum mantra, alguma coisa, uma coisa que eu gostaria de perguntar, uma pessoa fez uma pergunta aqui na verdade, dizendo, deixa eu até voltar aqui, que foi relevante, qual é a meditação da escola que você faz parte da Nichiren Shu, porque as pessoas também têm essa ideia que no budismo a única forma, as únicas formas de meditação são a meditação sentada em silêncio, não é bem assim em todas as escolas, né, você poderia explicar por favor um pouquinho? Com certeza, é bom, só voltando essa analogia que você fez do restaurante, do banquete, achei muito legal porque o meu mestre, né, ele faz constantemente essa mesma analogia, ele fala praticamente a mesma coisa, né, então nós como monges nós somos como se fossem os garçons, né, as pessoas entram no restaurante, a gente mostra o cardápio, a gente fala o que tem, né, a gente tenta orientar ela, falar, olha, esse aqui, ó, a especialidade da casa, recebemos esse determinado prato aqui, tem esse aqui, esse aqui não tem, você pode ir em outro pessoal a gente buscar, né, então o Buda é como se ele fosse um grande cozinheiro, né, ele prepara toda essa diversidade de comidas, né, de pratos, todos muito bons, nutritivos, vai me dar fome daqui a pouco, é, então faz na hora da janta já, e a gente, como monge, a gente precisa orientar as pessoas, então é bem isso aí, exatamente o que você falou, eu achei legal, porque foi uma analogia, assim, bem, foi praticamente igual, né, o que eu aprendi. Sim, aí só, perdão interromper, é só um detalhe, porque você tá falando assim, a nós como monges, né, então só pra deixar claro, que você tá dizendo em geral, né, você como monge, os outros monges, porque eu não sou monge ainda, estou trilhando o caminho, vamos ver se vai, tudo depende de mim, do sensei e tal, mas por enquanto eu não sou monge, sou só um praticante leigo, tá, porque depois essa live fica salvo, o povo vai falar, ah, o Léo é monge, o Léo falou que não, não é não, depois meu mestre vem e... É, mas a gente tem essa função, né, de levar o Dharma para as pessoas, né, então todo mundo que faz essa conexão, essa ponte entre as pessoas e o Dharma, trabalha também de certa maneira como garçom, né, então a gente tem essa função aí, né, conectar as duas pontas, o Buda e os praticantes. Bom, aí respondendo a pergunta, né, sobre a meditação, a nossa prática principal é a recitação do que a gente chama de Odaimoku, né, Odaimoku quer dizer título, né, o título sagrado, né, o título sagrado do quê? É do Sutra do Lótus, né, então o Sutra do Lótus é Myoho Renge Kyo, em... É a pronúncia japonesa, mas os ideogramas, né, estão todos chineses. E a gente fala Namu, Myoho Renge Kyo, porque Namu quer dizer devoção, né, então quando nós recitamos essa fórmula, Namu, Myoho Renge Kyo, né, então essa é a nossa meditação, e essa meditação, ela, desde que seja bem orientada, né, por um mestre, e acompanhada pela sangra, né, que é muito importante ter sempre a sangra, ter um mestre, né, ter essa comunidade forte ao nosso redor, nos orientando, nos orientando, a gente consegue desenvolver as duas formas de meditação budista, né, que é chamar a TV passa, né, então muitas vezes as pessoas pensam, ah, eu vou sentar, né, ficar em silêncio, fechar o olho, né, e vou relaxar, relaxamento, né, e tal, e na verdade não é bem assim, né, coloca uma musiquinha lá, uma enia tocando no fundo e tal, pensar, agora eu tô meditando, né, na verdade não é bem isso, né, porque a gente tem que desenvolver chamata, né, que é tranquilizar a mente, acalmar a mente, e vi passa, né, que é analisar essa mente que se acalma, né, perceber as coisas que vêm à superfície, aos medos, às angústias, às raivas, né, e a gente faz através da recitação, né, essa dupla função, então nós nos concentramos na recitação, né, de forma a estabilizar a mente, tranquilizar a mente, né, com isso a gente tem um controle de respiração, a gente tem um controle do fluxo dos pensamentos, né, e depois a gente tem a questão, da observação da própria mente, a gente centra o Dharma, né, como o pilar principal de nossa vida, a gente fala de pilar, né, como engenheiro, mas a gente centra como o pilar principal da nossa vida, e a gente conecta a nossa mente ordinária, a nossa mente comum, com a nossa mente sublime, né, que é a mente de Buda, né, então a gente tem essa dupla função, assim é a nossa prática, né, a gente receita então Namo Yohorin Gikyo como prática principal. Entendi. Muito obrigado, é muito bom ouvir de alguém de dentro, porque o que, assim, na internet, de forma geral, não são todas as pessoas como uma regra, mas de forma geral, eu já vi gente que, por exemplo, tem uma página de Budismo, tipo um Instagram de Budismo, com uma galera, a pessoa não tem um mestre, nunca fez um retiro, e aí fala sobre meditação, pode ser até que a pessoa pratique, mas é muito complexo isso, então é importante você, por exemplo, você é um monge noviço, né, Nichiren Shu, é um monge, e aí você vem e vai explicando, só de você ter me explicado isso, porque eu já comentei, né, hoje eu tô no Zen, né, mas eu pratiquei nove anos no Budismo tibetano, então deu pra eu conhecer várias práticas, né, e aí quando você fala isso, eu achei muito interessante, que o Namo Yohorin Gikyo, né, que é o mantra que vocês recitam, é considerado como um mantra, não se fala mantra, né? Assim, tecnicamente falando, né, não é um mantra, mas guarda várias semelhanças, com a prática de recitação dos mantras, né, então assim, abrindo uma exceção, né, a gente pode chamar de mantra hoje aqui, Mas, não, mas é bom, porque senão as pessoas também vão aprender de jeito errado, por causa de mim, mas como que, na hora que eu vou falar sobre isso, eu posso falar que é um quê, pra não falar o Namo Yohorin Gikyo, que às vezes eu posso me enrolar, como que, a recitação do Daimoku, né, então, é, e você comentou que a recitação do Daimoku, você pratica shamatha e vipassana, e é muito legal, porque, na verdade, quando tu tá aprendendo no budismo tibetano, eles te ensinam separado, né, então tu aprende primeiro, começa a aprender shamatha, que é, shamatha significa tranquilização da mente, estabilização da mente, como que se faz isso? Você foca em um objeto, então você vai meditar, e aí você pode focar ou na sua respiração, ou você foca num ponto na parede, então esse é um dos tipos de meditação tradicional no budismo, de forma geral, que é shamatha, e tem outro, eu só tô comentando isso, falando isso, porque aí tem muitas pessoas aqui que são novas, talvez não tenham ideia, né, e o outro tipo de meditação tradicional no budismo, de forma geral, é vipassana, que é uma, na verdade, é um tipo de meditação investigativa, né, você pode trazer um tema pra sua mente, e investigar aquilo na sua experiência, você pode dar exemplos, por exemplo, você pode meditar sobre a compaixão, aí como você faz isso? você traz o conceito de compaixão, você tenta aplicar aquilo na sua, na sua vida de alguma forma, então, ah, o que que significa compaixão? pô, compaixão significa o ato de olhar para os outros, e desejar que os outros superem o sofrimento, aí você, meditando, você pode investigar isso, como é isso na minha vida? então quer dizer que se eu fizer assim, aí você vai dando exemplos, então você vai investigando aquilo com a sua mente, só que é muito difícil você praticar Vipassana, se você não tem Xamata, porque senão, você tá lá investigando, ou você tá focando, tentando focar no Daimoku, e aí de repente vem assim, hum, eu tenho que pagar um boleto amanhã, ah, mas na hora que eu for, eu tenho que passar numa casa de antena, e comprar um fio, porque estourou o negócio, aí tu já entrou em um monte de coisas, aí tu já se perde, então você tem que, mas na verdade, de forma geral, como você disse, você vai fazendo os dois juntos, então é muito legal você ter explicado isso, como um membro da Nichiren Shu, porque as pessoas também ficam falando um monte de coisas, às vezes nem sabem, nunca nem praticou, então é muito bom. E a gente tem assim, a Xamata de Pássaro, eles acabam, num primeiro momento, se desenvolvendo separadamente, exatamente como você explicou, então muitas vezes, as pessoas, elas se aproximam do Budismo, porque elas querem alguma coisa, às vezes algum bem material, alguma conquista profissional, pessoal, alguma coisa assim, né? E quando a pessoa, ela pratica a visitação do Namu Myoho, Rorynge Kyo, ela, não vou te dizer que ela não vai conseguir nada, se ela não tiver nenhum tipo de orientação correta, ela vai conseguir, porque se você recita com foco, concentração, com clareza, você vai, em algum nível ali, tranquilizar a mente, ter um pouco de estabilidade, que vai te dar efeitos colaterais, digamos assim, que são positivos na tua vida. Mas qual é o objetivo da Sanga e do Mestre? É te fazer dar o próximo passo, né? Tipo, você aprofundar esse Chamata, você entrar em Vipassana, né? Então, a gente fala, é, Shi Khan, né? A, Shi Khan, quer dizer, né? Shi vem de Chamata, e Khan vem de Vipassana, Então, isso é um tipo de Shi Khan, que a gente fala, meditação. Vem lá da escola Tendai, né? Que é a escola mãe, digamos assim, ou Tientai, né? Na China. E, mas nós chamamos também de Khan Jin, né? Khan quer dizer observar, Jin é a mente, então é a observação da própria mente, né? São esses dois aspectos que o Namungyo Horingetô, ele traz, né? Outra coisa também interessante, é que existe o aspecto devocional também na prática, né? Então, você se devota ao Daimoku, né? Você se devota ao Dharma, você promete que vai colocar o Dharma em prática na sua vida diária, que você vai se tornar uma pessoa melhor, que você vai seguir os preceitos, você vai abraçar, né? As práticas de Bodhisattva, né? Então, tem essa questão devocional, e de você acumular méritos também, né? Tem o acúmulo de méritos, então, na pior das hipóteses, digamos assim, a gente está tentando, pelo menos, acumular condições suficientes para que a gente consiga entrar no caminho. Sim. Eu acredito que isso, o metano também é parecido, né? Sim, sim. Com certeza. Deixa eu pegar aqui uma pergunta. Há quanto tempo, aproximadamente, você pratica? Tem pessoas que falam assim, alguns monjos ou praticantes, ah, eu fui numa palestra, mas só depois de dois anos eu comecei a praticar mesmo. Então, para você, quando você considera... Como é que a minha... Eu só estou tentando arrumar aqui o meu... Ah, tranquilo. Eu derrubo. Tranquilo. Peraí, desculpa aqui. Vou segurar aqui. Quem chegou agora, talvez na live, pode ir arrumando aí, pode ficar tranquilo. Quem chegou agora na live e está perguntando, ah, essa Nichiren Shu aí é da Soka HK e da SGI, as pessoas... O que acontece? A SGI, ela é muito grande. No mundo inteiro, né? Acabou tendo um... ramificação, assim, muito grande, né? Então, não, não é. Como o Gui aqui explicou, só para explicar de uma forma rápida, a Nichiren Shu, vamos dizer que é a escola maior, assim, é a escola que tem mais adeptos, mas dentro da Nichiren, da Nichiren Shu, que é uma escola, existem outros grupos que não estão ligados à Nichiren Shu e que também tem essa mesma... essa mesma base, assim, dos ensinamentos de Nichiren. Então, não é a mesma coisa. Nichiren Shu é uma coisa, é... Soka HK, que é a SGI, é outra coisa, Nichiren Shoshu é outra coisa e tem várias outras escolas, tá? Outras tradições. Mas uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui, né? Isso é só constatando fatos. A SGI, que é a Soka HK, não é uma escola tradicional e não é reconhecida pelas outras escolas tradicionais. A nossa recomendação sempre é, tanto do meu mestre, eu sempre replico aqui, que você procure uma escola tradicional. Porque tem tantas escolas que tem 800 anos, mil anos, dois mil anos, tu vai procurar, você escolhe, né? Mas como geralmente as pessoas perguntam, eu já tô dizendo aqui, isso não é pra gerar, eu não tô falando que uma é boa ou ruim, o que eu tô dizendo é, vai procurar uma escola procurar uma escola tradicional que é aceita pelas outras escolas também, é melhor. A Nichiren Shu é uma escola tradicional do Japão, né? Que traz esses ensinamentos de Nichiren. Sim. Eu concordo, né? Eu acho que... Bom, a Soka HK, ela é uma entidade grande, né? Eu considero como uma religião própria, na minha opinião, realmente não dá pra gente enquadrar ela como o budismo tradicional, mas, enfim, se os membros estão lá, estão praticando, são felizes, atingem algum tipo de benefício com a prática deles, né? Tudo bem, que não precisa entrar em conflito, né? A gente pode ter esse respeito mútuo, né? E eu acredito que muita gente, né? Que se aproxima da Nichiren Shu chega através da Soka Kakai, né? Porque eles tiveram esse primeiro contato lá e, enfim, por motivos diversos acabam descobrindo a Nichiren Shu e vem até a gente, né? Então, de certa forma, a gente até agradece um pouco, né? Mas isso que o Léo falou é verdade. E outra coisa, Léo, que a gente frisa bastante a expressão das escolas tradicionais, Achar um mestre vinculado a alguma instituição séria e tudo mais, né? Mas eu acho que isso é importante, muito importante, mas eu acho que também é importante a gente observar o mestre, né? Porque muitas vezes a pessoa tem um diploma, ela é reconhecida, né? Oficialmente e tudo mais, mas é importante a gente observar, né? Se aquele mestre, ele tem alguma afinidade com a gente, se o que ele prega condiz com a prática dele, se a sanga é uma sanga legal, porque às vezes a gente entra, às vezes o mestre tem todas as qualificações necessárias, mas a gente às vezes tem, sei lá, um estilo diferente, um perfil diferente, então é legal, observa primeiro, pensa, reflete, experimenta, faz os retiros, né? Exatamente, faz os retiros, conversa, e depois, se tiver com a ideia bem amadurecida, pensa, agora eu vou escolher tal santo e vou ficar, né? Exatamente, tem até algumas pessoas, na verdade, muitas pessoas perguntam, né? Mandam aqui nas caixinhas de perguntas sobre o budismo, ah, como é que eu encontro um mestre? A pessoa acha que é assim, igual filme, né? Você tá andando, aí o mestre tá lá na montanha, você sobe, ah, eu quero ser seu aluno, ele, ah, sim, meu filho, vem, tipo o Karate Kid, né? Vem aqui, ó, vai lavar o carro, agora vai pintar a parede, aí tu vai morar com o mestre, às vezes você tem essa ideia, tá tudo bem, assim, eu acho isso engraçado, porque a gente tem essa visão dos filmes, né? Mas na vida real não é assim, né? Na vida real, de forma geral, como é que é? Você encontra um grupo, aí você começa a praticar naquele grupo. Aí no início, eu posso falar dos dois pontos, né? Porque eu já coordenei grupos budistas, sangas, né, de meditação, grupos de prática, e também já fui aquele que foi no grupo, sem ajudar a coordenar. E aí, as pessoas acham que, né, você vai encontrar, assim, um mestre, ele vai te adotar como um filho e tal, mas na verdade, tu começa em um grupo, aí daqui a pouco, você começa a se envolver, porque uma coisa é você ir lá no grupo, terminou, você faz lá seu dano, né, oferece um recurso financeiro para aquele centro, mas se manter aberto, por favor, se você vai no centro, faça isso, e aí, você vai embora, fechou lá, apagou a luz, tu vai embora. Aí depois, no outro dia, você vai de novo, vai embora, mas daqui a pouco, você fala, poxa, eu vou perguntar se alguém está precisando de ajuda. Aí, você começa a ir lá, e, poxa, eu posso arrumar alguma coisa? Eu posso limpar? Eu posso comprar um material de limpeza para deixar aqui? Isso. E tem pessoas que têm essa característica também, né? Aí você começa a se aproximar. Aí daqui a pouco, tem um retiro, vai vir um mestre e dá um evento ali, um retiro, né, vai ter um retiro de um final de semana, aí você vai lá e participa, aí você começa a fazer amizade com os membros do grupo, aí você começa a se aproximar, e aí daqui a pouco, tem uma oportunidade de um retiro, onde vai, sei lá, ter uma cerimônia de alguma coisa mais especial para você se aproximar mais, e você conhece aquele mestre, você tem uma entrevista com aquele mestre, aí você se demonstra que você quer ajudar de alguma coisa. É só a pessoa que está fazendo a pergunta perguntar assim, por exemplo, se eu fosse um mestre e tivesse uma pessoa que não ajuda, não faz retiro, não contribui financeiramente para o centro se manter, não faz nada, o que eu vou querer com essa pessoa, o que ela quer? Ela não quer ajudar, não quer oferecer, não quer fazer nada? Eu não quero um aluno assim, aí é só pensar. Então, se você quer encontrar um professor, você precisa se dedicar, você precisa apoiar a sanga, não só com o seu tempo, financeiramente também, fazer uma pequena contribuição mensal, ajudar aquele centro, manter aquele centro aberto, e isso, aí naturalmente você vai encontrar um professor. Exatamente. É, é importante a gente saber assim que não precisa ser amor à primeira vista, assim, ah, eu vi esse aqui, gosto de falar, esse é o meu mestre, agora eu vou morar com ele, ele vai guiar a minha vida. Não, você pode tentar experimentar, muita gente me pergunta, ah, o que você acha da escola X, da escola Y e tal? Eu falo, olha, o que eu posso te dizer, vai lá e vê, experimenta, vê o que você acha, porque se eu te falar qualquer coisa, você já vai ficar com, assim, eu vou te induzir a uma conclusão, daí eu não quero isso, né, então você pode ir lá, experimenta, tira suas próprias conclusões, depois a gente pode discutir e conversar a respeito, né, porque as pessoas são diferentes, né, então a gente tem que respeitar essas individualidades e saber que, às vezes, uma determinada santa pode ser maravilhosa para um e horrível para a outra, né, então a gente tem que ter cuidado, né, então vai lá, vê, participa, participa do retiro, ajuda, se engaja, aí você vai sentir no teu coração, né, ah, eu acho que é legal, vou ficar por aqui, né. Exatamente, também não precisa ter essa obrigação, né, ah, eu tenho que ter um mestre, eu tenho, é importante porque o budismo, na verdade, ele é uma tradição de mestre para discípulo, né, não tem uma outra forma, né, então se a pessoa quer se aprofundar, realmente é necessário um professor, mas para você conhecer e tal, vai frequentando, ou até frequenta um grupo, depois tenta frequentar um outro, mas na hora que você se decidir, você escolhe, eu estava até comentando com a minha companheira, com a minha esposa Brenda, e ela, eu falei com ela assim, várias pessoas mandam várias perguntas no sentido assim, ah, eu sou cristão, eu sou espírita, eu pratico bruxaria, eu pratico qualquer coisa, e eu queria praticar o budismo, é tranquilo fazer os dois ao mesmo tempo? Eu falei, olha, primeiro ponto, você pode fazer o que você quiser, né, você é livre para você escolher praticar o que você quiser, na minha experiência, e na experiência dos meus mestres, dos que eu já tive, do sensei, é assim, escolhe uma coisa, primeiro você dá uma vasculhada, depois que você decidir, escolhe uma coisa e faz uma coisa só, porque se você fizer uma coisa só, bem feita, aquilo vai funcionar, vai dar frutos, e você vai se aprofundar, agora a pessoa quer, ah, eu vou fazer o ponopono, eu vou fazer meditação, eu vou fazer o daimoku, eu vou fazer, não tem problema, não estou dizendo que, sobre as coisas, estou dizendo, se você tentar fazer tudo, você não vai se aprofundar em nada, e o tempo vai passar, você vai ficar velho, e aí daqui a pouco você fala, meu, nossa, eu já estou com 80 anos, eu não mudei quase nada, mas é claro, se você praticasse uma coisa bem feita, uma, provavelmente você já estava se aprofundando naquilo, e você já tinha caminhado muito mais rápido. Sim, eu acho que é um desenvolvimento natural, assim, quando a pessoa se aprofunda, por exemplo, ah, pratico, ah, eu sou espírita e budista, a partir do momento que você se aprofunda em uma coisa ou outra, inevitavelmente você vai ver que vão surgirem compatibilidades, vai surgir diferença, e aí você vai acabar escolhendo uma coisa ou outra, não é impossível você se aprofundar nas duas coisas, e as duas coisas serem inteiramente compatíveis, e funcionarem, e conversarem, e você conseguir ter algum tipo de resultado da sua prática a partir disso, não dá, porque se essas diferenças não existissem, não existiria um motivo de ter tantas escolas diferentes, né? Tem até uma analogia rápida, que é assim, por exemplo, eu vou subir uma montanha, o sensei faz muita, o monge Gensho, que é o meu mestre, o sensei faz muita analogia com essa da montanha, eu acho isso genial, aí eu peguei uma analogia dele, adaptei para uma coisa, a pessoa quer subir uma montanha, lá no topo tem uma, sei lá, uma fonte com água sagrada, e aí, eu, por exemplo, eu quero subir, eu chego para você e falo, Yotatsu-san, eu quero subir uma montanha, o que eu tenho que fazer? Você vai me dar X instruções, você vai falar, não, compra uma bota, compra uma corda, porque aquela montanha tem um buraco, você vai ter que passar pelo canto da parede, aí eu compro tudo, pego todas as instruções que você me deu, e vou subir a montanha, na hora que eu estou na metade, eu encontro outra pessoa que eu conheço, e eu falo, ah, eu estou subindo a montanha, eu queria saber se você pode me dar alguma dica, alguma coisa para eu praticar, aí ele fala, não, você ao invés de ir pela direita, tu vai pela esquerda, e aí você vai ter que escalar um negócio, não precisa dessa corda não, pode jogar essa corda fora, essa bota não vai precisar, porque você vai escorregar, aí vai te dar outras instruções, aí você, aí você pode ser que você caia, que você não chegue lá em cima, porque você seguiu duas instruções diferentes, então é importante, assim, primeiro você procure bastante, pode fazer um monte de retiro, pode fazer o que você quiser, na verdade, nós estamos dando sugestões, mas depois que você encontrar algo que você quer, que você sentir, que você quer se aprofundar, aí você fica naquilo, porque se você ficar praticando um monte de coisa, você vai ficar igual um cachorro, quando fica atrás do rabo, que ele não para, fica maluco depois, é isso, a gente acaba ficando maluco, é tanta coisa, que não dá pra seguir direito, falando só em budismo, a gente tem uma tradição aí de 2.500 anos, é uma tradição viva, uma tradição que ela se renova, ela nasce de volta todos os dias, toda vez que alguém senta na almofada, senta na frente do seu oratório para praticar, a tradição está se rejuvenescendo, e se enchendo de vitalidade, então tem muita coisa para estudar dentro do budismo, então você pode dizer, não, mas o budismo é só isso, ou só aquilo, não, tem tanta coisa, tanta coisa, que eu acho que uma vida só não é o suficiente, para a gente conseguir ler tudo o que existe, quanto mais se aprofundar e entender. Com certeza, tem uma moça até que me mandou uma mensagem esses dias, eu entrei no Sobre Budismo, e no blog do Sensei, e eu queria saber que você pudesse recomendar mais coisa para eu ver, aí eu fiquei assim, o que essa pessoa está pensando? Eu acho engraçado, eu fico rindo, daqui não dá para ver, porque eu fico postando nos stories, as respostas, mas não dá para a pessoa ver, mas aqui eu dou umas gargalhadas de vez em quando, porque eu penso assim, sabe, contabilizando os dois sites, o blog do Sensei e do meu mestre, mais o Sobre Budismo, tem aproximadamente 4 mil artigos de budismo, falando do budismo, de como praticar, de como fazer meditação, tudo, tudo que você quiser aprender tem lá. Aí eu pensei, a pessoa ainda quer mais alguma coisa? E aí eu falei, se você aplicasse 2%, 1% de 4 mil é 40, né? Sim. Se a pessoa aplicasse 2%, são 80 artigos, se ela aplicasse na vida dela 80 ensinamentos, ela se iluminava em pouco tempo. Aí foi isso que eu respondi, falei, olha, foca no que já tem aí, porque tem quase 4 mil artigos. Eu falei, o nosso problema, a gente tem um grande problema, a gente fica sempre querendo alguma outra coisa, mas já está tudo aí para a gente, né? É igual você comentou, tem tanto artigo, tanto, eu queria até que você falasse um pouquinho, qual que é o site, como é que encontra a Nitiremchu Brasil, em todos os lugares possíveis. Sim. A gente tem o nosso site, né? Que é nitiremchubrasil.com.br, bem fácil. E a gente tem a nossa página, né? No Instagram aqui, que eu estou acessando aqui por ela, Nitiremchu Brasil. Basicamente, nesses dois veículos aí, vocês podem encontrar bastante informação, principalmente no site. O site está sempre atualizado, com artigos. A gente tem uma equipe de tradução voluntária que tem feito um trabalho bem legal, está captando aí os artigos publicados em inglês, principalmente, trazendo português, a gente estuda. Qual que é o site mesmo? Repete, por favor, que eu vou escrever aqui. Nitiremchubrasil.com.br Tá. Esse pessoal que está aqui, falando da Imoko aqui, é da tua sangra, né? Ah, provavelmente. Nitiremchubrasil.com.br Eu vou deixar fixado o site, porque aí quem quiser acessar... Sim. É, Léo, tem muita... Eu acho que é engraçado, a gente tem um paradoxo, assim, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que a gente tem tanta coisa publicada, né? Interessante e de valor, ainda falta tanta coisa, né? No budismo brasileiro, né? Para a gente trazer. Então, a gente vive, assim, nessa... Eu sempre penso comigo, né? Às vezes eu compartilho esse pensamento com outras pessoas, a gente é muito afortunado, assim, porque a gente estuda, às vezes, na história, né? Ah, o budismo foi para a China, lá, foi o monge tal que levou, aí foi o monge tal que viajou para a China, para o Japão, para a Coreia, o monge japonês viajou para a China. E esses primórdios, a gente pensa, poxa, que legal. Mas a gente está vivendo isso agora, nesse momento, sabe? A gente está trazendo esses ensinamentos aqui para o Brasil. A gente está viajando, a gente está aprendendo, a gente está estudando, a gente está se esforçando, né? Para traduzir, para explicar, né? E a gente está fazendo esse movimento justamente agora, né? Então, claro, são momentos diferentes, nações, culturas diferentes, mas a gente está fazendo esse movimento de trazer, né? De importar. Assim como aconteceu em outros lugares também. Então, eu acho que é uma oportunidade imensa, né? Que todo mundo que pratica o budismo nessa época que a gente vive agora tem. Sim. Eu escrevi aqui errado o site, mas o pessoal já escreveu bastante aí. Se quiserem colocar aí, compartilhar o site. Vou pegar outra pergunta aqui. Eu queria algumas indicações. E você comentando dessa coisa dos mestres, né? Que a gente está trazendo as coisas para cá. No budismo tibetano, tem um mestre, que é o Marpa, né? Que foi quem fundou a escola judô, né? Na verdade, é uma sucessão de mestres e tal, mas foi daí que saiu uma escola, uma grande escola, que é a Caglio, né? E aí o Marpa, ele teve que atravessar do Tibete para a Índia, se eu não me engano, umas três vezes. Imagina tu andar, eu não sei qual é a distância, que distância que dá lá, mas deve ser tipo você ir andando daqui do Rio Grande do Sul até o, sei lá, Amapá, aqueles países lá naquela pontinha lá. Imagina, tu andando, e naquela época não tinha carro, não tinha avião, não tinha nada. E aí eles precisavam fazer esse esforço, né? Exato. E nós aqui, a gente tem, tudo é um paradoxo, né? Pelo fato de a gente ter muito também, porque a gente está trazendo, mas já tem bastante coisa, mas a gente ainda não trouxe tudo, né? E eu digo assim, transcrever os ensinamentos, trazer tudo para a nossa realidade hoje na internet e tal. Então, tem coisas, mas o budismo, principalmente no Brasil, é muito, muito novo, né? Comparado com outros países. Mas, pelo fato de ter muita coisa, talvez ter de uma forma muito fácil também, as pessoas meio que, ah, não sabe, eu acho que subestimam um pouco, né? Tem tanto site, aí, ah, depois eu vejo, ah, deixa, depois eu vejo. Aí depois não sabe por que que a mente está do jeito que está, né? Eu sempre falo isso, tem algumas pessoas que mandam mensagem, nossa, mas você foi tão, eu falei, não, estou só torcendo, as pessoas reclamam, as pessoas estão reclamando que está com a mente agitada e tal, um monte de coisa, mas não praticam o que precisa praticar, né? Para melhorar. Mas, de forma geral, as pessoas estão procurando, sim, assim, se melhorar, né? Sim, sim. É, eu acho que é um movimento do ser humano, né? O ser humano sempre quer melhorar, né? Nunca quer ser pior. Hoje, hoje eu vou fazer alguma coisa aí para eu ser pior do que eu era ontem. Ninguém, assim, pelo menos com uma saúde mental legal faz isso. Todo mundo quer sofrer menos, todo mundo quer ser mais feliz, né? Então, é nesse contexto que o budismo, ele se insere, né? A gente está aí justamente para oferecer um modo de vida positivo, né? De você enxergar as coisas ao teu redor, enxergar a tua realidade de uma forma que possa te beneficiar e beneficiar os outros seres, né? Com certeza. Aí, o que eu gostaria de te perguntar é sobre indicações que as pessoas gostam muito. Primeiro, de livro. Um livro que você indica qual livro você quiser dentro dessa temática do budismo, né? Que se não você vai falar pela Sapiens, que é um bom livro também, né? E o Harari, como é que era o nome dele? Harari, né? E o Val Harari, alguma coisa assim. Ele é budista, inclusive, né? Mas, enfim, o que você indica de livro? Bom, de livro eu sou super suspeito, né? Para indicar o livro, eu vou indicar, óbvio, o Sutra do Lotus. Não poderia deixar de indicar outro livro. Aí as pessoas... Tem português? Tem português. Ele tem a versão traduzida para Fernando Toller, Carmen Dragonetti. Depois a gente pode até deixar em algum lugar isso aí escrito. Mas, é que ele é uma versão traduzida do sânscrito para o português, né? A versão que a gente usa tradicionalmente no budismo do leste asiático é a versão da tradução de Kumara Jiva. Então tem algumas diferencinhas ali, mas ainda assim esse Sutra do Lotus publicado pela editora Primordia ali é muito bom. Tem várias notas explicativas excelentes. E assim, é um texto difícil, é um texto muito difícil. Mas, vai lendo, vai tentando. Depois de umas mil vezes, a pessoa começa... Vai absorvendo. O próprio Sutra fala, se você conseguir... A mesma coisa que você falou também, se você conseguir entender e colocar em prática um ensinamento que está aqui dentro, está ótimo. Está muito bom. Então, a gente vai lendo, a gente vai se familiarizando, a gente vai entendendo, a gente vai criando conexões, elos ao nosso redor. Então, a sangra nos ajuda a entender, o professor nos ajuda a entender, a gente vai se aprofundando e vai melhorando a qualidade da nossa prática e vai conseguindo colocar as coisas mais em prática na nossa própria vida. Então, essa não poderia ser outra recomendação de livro do que essa. No site de vocês, tem alguma recomendação desse livro? Com link para a pessoa poder comprar alguma coisa assim? No site, eu acredito que não tem, mas tem um site que ele tem uma versão aí, uma tradução não oficial que eu sempre recomendo também. Não sei se alguém puder escrever ele depois, dantas.com barra lotus, ele é uma tradução aí não oficial da versão de Kumara Giva, feita, na verdade, do inglês para o português, a versão de um tradutor chamado Burton Watson e é muito boa também. assim, eu particularmente sempre uso essa para consultas rápidas. Então, quem não quiser adquirir o livro, novamente, aí que você falou, tem de graça na internet. A nossa Sandra tem disponibilizado em formato de audiobook isso também. Então, os membros da Sandra estão lendo capítulo por capítulo, narrando, para que as pessoas possam ouvir enquanto estão dirigindo ou quem tem algum tipo de deficiência visual poder ter contato com o texto do livro também. Então, é fácil de encontrar. desculpas para ler não existem, para não ler, no caso. E é importante também, você comentou, tem os conteúdos gratuitos, que na verdade não é gratuito, porque a pessoa tem que dedicar o tempo dela, se tem um site ela tem que pagar o servidor. Então, é legal a gente também ir colocando na cabeça das pessoas que nada é de graça, nada, absolutamente nada, porque sempre há alguma dedicação de energia, de energia no sentido assim, do seu tempo, ou até de recursos financeiros mesmo, de quem está colocando alguma coisa na internet. E aí, se puderem adquirir também esse livro que você disse, que provavelmente as pessoas que fizeram tiveram um trabalhão, é importante também, até para a gente ir desmistificando essa coisa, porque as pessoas olham o budismo e falam assim, ah, mas no budismo, o budismo o Buda ensinou tudo de graça, isso foi o meu mestre que disse, e ele fala isso publicamente. Quando uma pessoa fala, não, mas tem que pagar para fazer um retiro ou para ir numa sanga, poxa, tem sanga que cobra 20 reais, eu já tive no papel de coordenar uma sanga, então você paga aluguel, você paga energia, o copinho que a pessoa bebe água, ele é pago, ele não é roubado, ele não é doado, ele é pago por alguém, o galão de água tem que ser pago, a base do galão tem que ser comprada, os tatames tem que serem comprados, você tem que pagar energia elétrica, você tem que pagar água, se tiver lanche, todo encontro, você tem que pagar, então assim, é porque eu não vou falar tudo que a gente pode ficar aqui até amanhã falando, porque geralmente as pessoas não têm esse lado de organização do que é organizar um retiro, do que é organizar um centro budista, e as pessoas têm um pouco desse equívoco, e a pessoa, ah, mas tem que pagar para fazer tal coisa, sim, nós vivemos num capitalista, né? Exato. aqui no Sobre Budismo nós temos uma tutoria, né? O que que é essa tutoria? É uma sistematização que a gente acabou fazendo dos ensinamentos, muitas pessoas falam assim, ah, eu queria aprender, mas eu não sei por onde começar, aí a gente montou a tutoria, e aí a pessoa na hora que vai entrar na tutoria, ela fala, ah, mas tem que pagar? Fala, olha, a gente organizou os conteúdos, a gente paga um monte de ferramenta, a gente tem família, tem que comer, eu dedico meu tempo integralmente ao Sobre Budismo, das oito da manhã até as dez da noite, então como eu poderia fazer, apesar de que 95% de todo o conteúdo do Sobre Budismo é gratuito, realmente gratuito, tá nos sites, tá nos podcasts, tá nos vídeos, tudo que eu faço, e tem que ter alguma pequena coisa para eu poder sobreviver para fazer esse trabalho, né? Enfim, então essa é uma parte também que nós, é o nosso papel também desmistificar um pouco, e pôr na cabeça das pessoas que têm energia de tempo e dinheiro sendo oferecidas para que o Dharma também se espalhe, né? Sim, é, a gente, muitas vezes as pessoas pensam assim, até agora está a questão da pandemia, não tem necessidade, é tudo para a internet, tudo mais, só que assim, vai ver o Zoom, por exemplo, todo mundo está usando, o Zoom é pago, e não é barato, então tem alguém financiando isso, precisa ter, porque senão não se propaga, né? Isso é uma forma de prática budista, inclusive, a doação, o dano, é uma dessas paramitas, né? Então, claro, não é somente doação de dinheiro, é doação de outras coisas, mas... Tempo, trabalho, Tempo, trabalho, esforço, energia, né? Mas, se a gente começar, né? Com o dano financeiro, aí já ajuda muito, né? Com certeza. Principalmente que na nossa cultura a gente não tem esse hábito, né? Os orientais lá, eles vão passando e vão doando, tudo, é outra mentalidade. Eu acho que a gente fica meio desconfiado, sabe? Aqui, culturalmente falando, a gente fica meio desconfiado quando o pessoal fala de dinheiro, quando envolve religião e dinheiro, né? Infelizmente, a gente tem tantos exemplos ruins, né? Aqui no nosso país. Então, todo mundo fica, assim, um pouco desconfiado, né? Ah, poxa, ali, o dano tá pedindo dinheiro e tal, então, né? A gente, né? Os líderes das comunidades budistas, a gente também se sente um pouco, às vezes, de medo de tocar nesse assunto. Mas, igual você falou, é uma coisa que tem que ser desmistificada, porque é uma realidade que tem que ser superada, a gente tem que viver de alguma maneira, né? Às vezes, algumas pessoas falam assim, ah, mas a tutoria tem que pagar? E aí eu falo, que engraçado, quando você compra um livro budista, o que que tem dentro dele? Os ensinamentos de Buda, né? Pode ser na linguagem de um mestre, ele vai dar um exemplo e tal, mas eu nunca vi ninguém falar assim, quando você compra um livro, ué, mas tem que pagar o livro? Né? Então, a mesma coisa, na verdade, o que que a pessoa tá pagando, é toda essa sistematização, pelo menos, eu tô falando da tutoria, né? Você tá pagando a sistematização daquilo, né? Eu tô organizando, se a pessoa quiser ver tudo que tem na tutoria, ela pode investigar no Google, tem tudo, tudo, no YouTube, na tutoria, no site, em tudo, mas ali tá tudo organizadinho, passo a passo, sistematizado. Então, é importante a gente ir colocando na cabeça das pessoas isso. Gui, tem mais algum recado? A gente tem dois minutos, mais alguma coisa que você queira falar? Bom, eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer, né, a oportunidade, e gostaria de dizer que, também, todo mundo que tá aqui hoje, assistindo essa live, com certeza, fez boas causas, né, no passado, né, pra estarem aqui presentes, então, vocês se congratulem, se regolizem por isso, né, porque, não é fácil, né, encontrar um canal como esse, como sobre budismo, não é fácil encontrar professores, né, não é fácil encontrar com Dharma, então, num universo de tanta informação que a gente tem, de tanta coisa na internet, né, vocês caíram justamente aqui, né, hoje. Então, vocês têm conexão, vocês têm um elo, né, então, por favor, valorizem isso, né, valorizem esse elo, valorizem essa conexão, e saibam que vocês, se estão aqui, é porque vocês têm condições de continuar. Então, muito obrigado a todos e todas que permaneceram aqui até o final. Gui, Yotatsu-san, muito obrigado. Muito obrigado, Mel. Até o próximo encontro. Vai ficar gravada essa live aqui, tá, quem quiser assistir ou se você quiser passar para os alunos. O papo estava tão bom que passou voando aqui, eu nem... Uma hora. É porque as lives tem, vai acabar a qualquer momento, porque as lives ficam só por uma hora, depois ela cai. Então tá, a gente combina uma próxima oportunidade para continuar a conversa. com certeza. Boa noite, um abraço. Boa noite, muito obrigado. Boa noite. 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 Boa noite.